Música A Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem se reunido para elaborar o plano de trabalho que será executado até 2018. Um dos objetivos é difundir a nova lei de inclusão. Nós já estamos em reuniões presidenciais, já fizemos essa segunda reunião presidencial, mas além dessas reuniões presidenciais nós estamos fazendo videoconferências para finalizar esse plano de trabalho para esse triênio dessa comissão. E traçando metas e objetivos para melhorar não só para o advogado e advogada com deficiência, mas para toda a população aquela que tem deficiência. E também fazer valer a lei de inclusão, que entrou em vigor agora no começo de 2016 e traz vários direitos para a pessoa com deficiência. E a gente tem que observar esses direitos e trabalhar para que esses direitos sejam efetivamente cumpridos por todos os órgãos, independente se for privado ou se for público. E aí E aí